Tem um colar mais polêmico por aí. A influenciadora, cantora e advogada Deolane Bezerra postou uma foto usando um cordão de chefe do tráfico da Maré. E agora a polícia quer saber qual é a ligação entre os dois. A influenciadora, cantora e advogada Deolane Bezerra postou vídeos em sua conta no Instagram, onde aparece com o cordão de ouro do chefe do tráfico da favela, Tiago da Silva Fuli, o TH. Segundo o Rodrigo Coelho, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a investigação busca esclarecer quem a convidou para o baile do Complexo da Maré e se houve pagamento pela presença VIP. Deolane postou um vídeo em suas redes sociais explicando a selfie que estava usando naquele momento o cordão. A gente vai ouvir agora. que saí 10 horas da manhã, tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram cordão em mim, tiraram. E poucas, eu sou isso. Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas. E eu vou mesmo. Sou artista, não, não aceito, tem que aceitar. Entendeu? Deixa eu viver, vai cuidar da vida de vocês, eu, hein? Se é povinho, é mata, hein? Porque os bicu que me vê, constro, tá na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Por quê? 11 horas e 56 minutos. E assim a gente termina o nosso Morning Show. Pra quem acompanhou pelo rádio, segunda-feira a gente tá de volta. Por aqui, quero ouvir Ana Beatriz, que sabe tudo do mundo dos famosos, inclusive da Deolane. Gente... Ela perdeu até o ar. Eu perdi a fala, eu perdi o ar. Eu não tinha assistido esse vídeo maravilhoso, extremamente... Maravilhoso, você gostou? Ilustrativo das pessoas que a gente enaltece na sociedade brasileira hoje em dia. Eu tenho alguns questionamentos pra fazer, eu não sei respondê-los, eu fico aqui apenas a minha indignação. Primeiro, como que todo mundo sabe qual é o colar do chefe do tráfico? E ele não está preso. E ninguém foi atrás do tal do colar. Isso é uma coisa que... Ele não pode visitar ela, como ela falou, porque senão ele vai ser preso. Esse é um dos motivos que as pessoas de lá não podem visitar. Não todas, 99% é gente de bem. Mas ela defende bandido. Ela já falou isso, ela defende bandido, ela gosta de bandido, e é isso aí. E a cara dela mesmo, o lado dela é bandido. Mas como que todo mundo sabe de quem é o colar? Ele devia estar usando esse colar em um determinado momento. E nenhuma pessoa é capaz de abordar esse cidadão com um colar desse tamanho. Então, isso já é uma coisa que me chama bastante a atenção. A outra, e aí eu acho que essa é uma discussão até meio filosófica, que a gente poderia passar a tarde inteira aqui falando disso, é sobre as pessoas que a gente tem como influências na nossa vida. Porque, com todo respeito a essa senhora, acho que o trabalho dela aí, ela é bem famosa, ela é advogada, inclusive. Mas não é um exemplo, assim, que a gente gostaria que fosse dado aos nossos filhos. Porque eu, por exemplo, não quero que minha filha use colar de traficante nenhum. Então, é assim, ficam pra mim esses dois questionamentos muito claros. Alumbô, tem 30 segundos. Ah, esse colar é de um chefe de uma facção lá do Rio de Janeiro, chefe do tráfico, e ela falou, ah, ele não pode visar. Claro que não. Se ele descer o morro, ele vai ser preso. Então, eu repito o que eu falei, ela defende bandido, ela gosta de bandido, ela gosta de traficante, ela gosta de ladrão. E é isso aí. A gente anda com as pessoas mais parecidas conosco, né? Ô, Palumbo, não fica bravo, não, porque a gente tem uma imagem... Ah, eu não aguento essas coisas, não, né? Não, tem uma imagem sua que você acha que vai gostar. Olha só. O Palumbo Skatista, gente. Ô, se puxar meu Instagram, tem eu dando uns olhos lá, hein? O Palumbo Skatista, essa é a imagem. A inteligência artificial vai acabar com o mundo. A gente tem aí o Palumbo... Eu gostei que eu tô magro. A imagem segunda-feira a gente vai ver de verdade o Palumbo dando uns saltos de skate. Quero agradecer.